Mais um vídeo aqui no meu canal, fiquei um tempinho sem postar vídeo, estava trabalhando pra caramba, fiquei doente, estava mal demais, ainda estou um pouquinho fanha, mas agora bora lá. E antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal pra quem não é inscrito ainda, ajude a divulgar meus vídeos aqui, mostre pra gente que gosta também de ler os manros que querem recomendações legais, ative as notificações também pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui e claro, bora lá. Gente, olha, eu vou falar, nos últimos dias eu não estava achando um manro que me pegasse assim de jeito, sabe? Que eu falava, nossa, eu preciso recomendar ele, meu Deus, maravilhoso, até que eu achei esse manro aqui, que o nome é Eu Me Tornei a Vilã de uma Novel Anticlimática, acho que é isso, é uma tradução mais ou menos, mas gente, os personagens, a história maravilhosa me pegou de jeito, tem poucos capítulos, mas eu já estou apaixonada. Conta a história de uma coreana que, óbvio, foi parar dentro dessa novel aí que ela já tinha lido, porém, o final da novel é o seguinte, tem uma vilãzinha que quer ficar com o príncipe herdeiro, só que o príncipe herdeiro vai lá, se apaixona por uma santa, fica com essa santa, no dia do casamento deles aparece um demônio pra acabar com tudo, com a felicidade deles e esse demônio, vocês vão estar vendo aqui na foto, gente, só as costas dele, só ele de costas, eu já me apaixonei, eu falo, meu Deus, eu quero esse demônio, não quero protagonista não, que maravilhoso, cabelão grande, branco, aquele chifrão lindo, maravilhoso, ele destrói tudo lá, destrói os protagonistas, acaba com tudo e é o fim, ou seja, o mal, né, acaba vencendo. Quando ela entra lá na novel, ela é a noiva do príncipe herdeiro, né, do protagonista, só que eu falo, meu, quero ficar na minha, na boa, quero curtir minha vida, vou cancelar, pedir o cancelamento do, pedir o cancelamento do casamento, do noivado, né, só que ela é filha de Duque, o pai dela ficou pé da vida com ela, falou um monte, falou que era pra ela ir embora, ela falou, o que, eu guardei minhas, guardei meu dinheirinho, eu tenho um pouquinho de coisa aqui, vou dar o fora e ela vai, só que assim que ela vai embora, né, da mansão lá onde ela vivia, ela já vai dar de cara com um cachorro de três cabeças correndo na direção dela, parece um, nossa, um bicho monstro mesmo, vem vindo na direção dela, ela, meu Deus, vou morrer, o cachorro começa a lamber ela todinho, coisa mais fofa, super apaixonadinho por ela e ela fica, ai, se eu brincar ali, eu tipo, vou ficar brincando, igual a gente faz com aquelas vozinhas, um cachorro, que é a coisa mais fofinha do mundo, ela fica brincando e aí chega, nosso protagonista, gente, olha, a assim, quando ele aparece, eu falo, nossa, eu amo aquela pele bronzeada, os olhos cor de mel, meio amarelo e o cabelo branco, gente, cachorro de três cabeças, protagonista com cabelo branco, só pode ser o Lucifer, diabo, tenho certeza que ele é o demônio que aparece lá, tenho certeza absoluta, é que a nossa protagonista, ah, não sei o que, né, comenta, ver primeiro, né, ver a beleza do cara, fica em choque, nossa, cara, gato, maravilhoso, aí eu falo, nossa, nunca tinha visto cachorro de três cabeças, diferente e tal, e aí você repara que ele fica meio assim, aí você fala, o que que foi, o que que tá acontecendo? Aí ele vem assim, pega ela no rostinho, você fala, meu Deus, já vai rolar um beijo assim de primeira, mas não, chega o mordomo dele lá pra acabar com o clima, aí ele fica assim meio bolado, né, o nosso protagonista, e acaba comentando com o mordomo que ela viu o cachorro com três cabeças e que isso era uma coisa muito rara e que só uma pessoa conseguia ver, tipo, ou a pessoa tinha muita mágica, era muito poderosa, ou seria uma pessoa em específico. Nisso, a nossa protagonista sai, dá tchau pra eles, tudo, e aí a gente vê, ele fala assim, nossa, só se for ela, aí mostra até parecido com a nossa protagonista antes de virar essa personagem, né, ela como coreana ainda parece um pouco, não tem o rosto, mas lembra um pouco o jeitinho, meio usando saia, cabelo mais curto assim, mas fala, sei lá, gente, ele fala, bom, a aparência é diferente, mas a alma pode ser igual, né, tipo, coisa de reencarnação, sei lá, né, alguma coisa assim, e ele fica cabreiro com isso, aí o mordomo fala, não, que não sei o que, tal, acho que não, enfim. Aí corta pra nosso protagonista, né, ela tá lá num bar lá, bebendo, enchendo a cara, comendo também, e aí aparece atrás dela outro gato, que provavelmente é o segundo principal, mas ele é muito lindo também, gente, olha, esses personagens maravilhosos, super bem desenhados, ele tem um cabelo grandinho, assim, aqui no ombro, rosa, rosa, gente, lindo, queria muito um personagem com cabelo rosa, porque eu acho muito lindo, e os olhos claros, não lembro se é azul ou verde, mas ele é lindo também, e aí já fala com ela com uma intimidade, a gente acaba descobrindo ela também, que ele é o irmão do Príncipe Herdeiro, e que eles são muito amigos e tal, e ela até começa uma conversa com ele, assim, vê que, vê que ele gosta bastante dela também, e ela acaba, eu não lembro muito bem o que acontece, mas o nosso protagonista aparece lá também, então eles se encontram de novo, e até rola uma rixa entre os dois, porque, né, ciúmes, claro, já começa a gostar, né, dá aquele apitado de sal que tava faltando, e aí acontece alguma coisa que falam que eles vão ter que viajar pra algum lugar, eu não lembro direito o que era, mas aí eles falam que vão pra esse tal lugar, o irmão do Príncipe Herdeiro, esse nosso amigo da protagonista, vai também na carruagem dele, e a nossa protagonista vai com o nosso protagonista, e aí começa essa aventura deles, gente. Mas o engraçado é que, como eles estão viajando juntos, eles param na pousada, e tá os três, e o mordom também, claro, o cachorrinho, mas é muito engraçado, eles dois estão esperando ela, ela descendo pro café da manhã, de boas, assim, aí o irmão do Príncipe Herdeiro oferece um prato cheio de comida, e o nosso protagonista não, fala, ó, isso aqui é melhor pra você, acho que você prefere isso e tal, um pouquinho de comida, ela, nossa, como que ele sabe que eu prefiro comer menos de manhã? Aí você fica, hum, tá. Aí ela pega, continuando na viagem, passa mal na carruagem, vomita, não consegue se acostumar com o balanço, aí ela deita, né, ela, nossa, tudo que eu queria agora, era um chazinho de camomila, lá na Coreia sempre tomava, não sei o que e tal, ele chega com um chá de camomila pra ela, ó, isso aqui é bom, mas você fala, meu, não é possível, cara, não é possível, ela, ai, que bom, como você sabe que eu gosto, a reação dela tratando as pessoas, super fofa, delicada, e aí ele começa a pensar que ela é essa outra mulher, que a gente não sabe o que que eles tinham, se eram namorados, se eram amigos, também não sei, e eu tô louca pra saber, só que ele tá com um pouco de pé atrás, por quê? Até o mordomo comenta com ele, o que aconteceu? Eu acho que é a mesma santa da história, tá, gente, esse flashback do nosso protagonista, essa santa vagaranha vai lá fingindo que seria essa mulher que ele quer reencontrar, e aí deve dar algum rolo, porque também não mostram pra gente, então assim, esse mão é ótimo pra atiçar a nossa curiosidade, é um pouquinho de raiva até, mas é muito bom, vale muito a pena, enfim, esse flashback tudo, mas volta pra nossa situação atual, e no lugar que eles estão, as pessoas começam a ficar muito doentes, e o que acontece, gente, essa doença é muito contagiosa, o nosso protagonista até sabe sobre ela, que a pessoa começa a tossir sangue, tudo, então assim, realmente é uma coisa grave, então eles se encontram ali pra tentar bolar algum plano, de chamar pessoas pra ajudar, o irmão do príncipe perdeiro até usa magia, aí o nosso protagonista fala assim, ó, tem esse apitinho aqui, se você assoprar, acho que vai ser mais fácil, mais rápido, a gente contatar eles, e a nossa protagonista pega e assopra, né, e até parece uma aura, assim, em volta dela, até um menininho que tá, uma criancinha, pega e chama, ah, eu queria te falar alguma coisa, queria te falar uma coisa, e na hora ele tosse, cospe um monte de sangue, ela já se afasta todo mundo, pega o menino, fala, agora eu já me contaminei, como é uma doença muito rápido, né, descontaminar, não sei se afastem, que eu vou dar um jeito aqui, só que, gente, sério, ela acaba curando a criança, quando o nosso protagonista vai chegar perto, pra ajudar também, ele, não, eu vou ajudar, e ela, não, não sei o que, tipo, dá alguma explosão de energia, e acaba curando o menino, some o roxo que ele tava, o sangue e tudo, a gente fala, gente, não é possível, aí todo mundo fica, ó, o que que tá acontecendo? E aí, surge uns encapuzados lá, uns três, eu acho, falando, nossa, é você, você é a santa, poderosa, que não sei o que, não sei o que, ela começa a idolatrar ela, e ela fala, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Aí surge, gente, surge uma mulher, nossa, maravilha, juro, gente, é uma das personagens mais lindas, assim, que eu já vi, muito maravilhosa, morena, ela tem, tipo, símbolo da lua no rosto, nossa, ela é linda, o cabelo é rosa, eu tô apaixonada nessa mulher, nossa, eu tô apaixonada. Ela é, tipo, uma, não é padre, madre, que fala, só que muito top, assim, muito lá em cima, tipo, o status dela é muito grande, e aí ela fala, nossa, você apareceu, não sei o que, se eu não me engano, até dá um beijo na mão dela, ela fala alguma coisa, e aí a gente vai querer descobrir mais. Por enquanto, está nisso, mas, já atiça aquela curiosidade de um nível, você fala, meu, quero saber, ela é mesmo, aquela santa que apareceu antes, é uma vagaranha? Que seria a principal da novel? O nosso protagonista, conhece ou não conhece a nossa protagonista de outra vida? Era quando ela era coreana? Era quando ela tinha uma outra vida ainda? Não sabemos, gente, não sabemos, mas eu sei que eu super recomendo esse Mamma, espero que vocês vão correndo ler ele, porque, realmente, maravilhoso. E o vídeo de hoje fica por aqui, não esqueçam de deixar o seu like, até o próximo, tchau!